A gente tem alguns tipos de violência, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência física, violência sexual, violência moral, entre outras. Mas, especificamente sobre a violência psicológica, que acaba acontecendo muito com as mulheres, e esse mês é um mês de conscientização disso, é um mês de proteção a elas, que muitas vezes acaba acontecendo em casa mesmo, essa questão da violência psicológica, com seus parceiros e outras pessoas ali do convívio. Mas não se restringe só a isso também, a gente tem a violência psicológica, que pode acontecer no trabalho, em outras áreas da vida também, que precisa tomar cuidado. E é um mês importante para a gente alertar e falar sobre direitos, leis, até para as mulheres estarem cientes do que elas podem ou não fazer, o que elas conseguem fazer. E aí a gente tem essa campanha do Agosto Lilás, violência contra a mulher, a gente tem essa prevenção, temos o número também, que é um número exclusivo, só para as mulheres, a gente tem o Disque Denúncia, mas tem o Disque Denúncia para as mulheres, específico. E muita gente também não sabe, muitas mulheres não sabem, acabam não utilizando, e acabam passando por isso também, sem saber, sem perceber, ou às vezes acabam percebendo, mas acabam se omitindo, não querem falar sobre essas questões. E é importante, às vezes, um toque ali, às vezes, alguém falar sobre isso, para elas acabarem tomando alguma iniciativa, sabe? Porque em muitos casos em que as mulheres estão passando por violência psicológica, até mesmo física e tudo mais, em casa, elas acabam não fazendo denúncias por medo, insegurança, por vezes a pessoa que está violentando ela tem ali uma sensação de poder, tem um controle ali sobre a vítima e a vítima está submissa a isso. Então, acaba que a mulher se sentindo submissa, se sentindo nem sempre segura para fazer essa denúncia, acha que vai perder alguma coisa, ela acaba se retraindo e não acaba fazendo essa denúncia contra o seu parceiro. Então, é importante esse toque, não só com essas campanhas, mas também outras pessoas no convívio, entre amigos, familiares, estar falando sobre isso, conversando, se perceber alguma coisa, para as mulheres tomarem essa iniciativa e acabarem denunciando. Porque, assim, a violência psicológica em si, muitas vezes ela é um pouco silenciosa, ela começa devagar e ela vai crescendo gradualmente, sabe? Então, por vezes, realmente, a vítima acaba não percebendo isso. E quando ela percebe, já está tarde demais, sabe? Mas nunca é tarde para denunciar também, isso é importante. O importante é estar sempre atento aos sinais e tudo mais, porque ele realmente vai crescendo, ele vai se desenvolvendo dentro do ambiente, seja no trabalho, seja em casa. Então, assim, é uma questão silenciosa, uma questão gradual, que é importante ser falado, é importante ser percebido e que faz total diferença. Uma pessoa que você conversa com isso, uma mulher que você conversa sobre esses temas, que acaba pensando um pouco sobre isso e ela acaba reparando um pouco em casa, ela pode acabar tomando a iniciativa de fazer uma denúncia, de tomar alguma medida antes que seja tarde demais, antes que cresça muito essa violência. Então, perceber isso no início também é muito importante. Essa campanha serve para isso, ela serve para conscientizar, para encorajar também as mulheres, que é muito importante, e a questão da proteção, para prevenir. Aí, sinais que podemos perceber são questões de, às vezes, um controle de outras pessoas, ali alguns controles, um comportamento um pouco mais autoritário da outra pessoa em relação a você, isso tudo é uma violência psicológica. Pode se encaixar em uma violência moral também, que é importante. E, assim, ao contrário da violência física, a violência sexual, a psicológica não deixa marcas, né? Ela não deixa sinais ali de que a pessoa está sendo violentada. Ela deixa sinais na mente, na sua cabeça mesmo, né? E isso pode acabar desencadeando transtornos depressivos, ansiosos, até de estresse pós-traumático, o que também, em muitos casos, acaba piorando bastante. Então, é importante essa prevenção, entender, perceber esses sinais, ter essa prevenção, para não chegar, às vezes, não fica, muitas vezes, não fica só na violência psicológica, né? Às vezes, tem a violência psicológica, a pessoa sai da sua vida, o violentador sai, a vítima segue sua vida em outro caminho, o violentador sai da sua vida, você pode denunciar, mas ali ainda vai ficar resquícios, vai ficar traços, como, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, um estresse pós-traumático também. Então, tem que tomar bastante cuidado nisso, porque, às vezes, essa marca fica por muito tempo, não só nesse início e nem sempre nessa questão ali do período da violência. Às vezes, tem o pós. E isso é muito pior, porque a pessoa sai da sua vida, mas você está ali, convivendo com você, e, às vezes, isso pode te prejudicar em outras relações, em outros lugares, e pode acabar dificultando muito mais para você seguir a sua vida, continuar a sua vida. Então, é importante, sim, denunciar, é importante perceber e tomar providências em cima disso. Trazer essa campanha também ajuda as mulheres a identificar alguma agressão que ela não saiba que está sofrendo até, né? Sim, é muito comum em pessoas, em vítimas, em pessoas que estão sendo violentadas, não acabar percebendo essas questões. Às vezes, alguém chega e fala, ó, eu acho que não está muito legal essa relação, está sofrendo violência e tudo mais, e a pessoa fala, não estou, não, está tranquilo, é o jeito da pessoa, é assim, a nossa relação é assim. Mas, realmente, tem uma questão de violência ali, uma violência psicológica, a pessoa está sendo reprimida, ela está sendo maltratada psicologicamente, com palavras, com comportamentos e tudo mais. E, muitas vezes, a vítima, realmente, não percebe isso. E esse é o perigo, esse é o problema, porque aí, como eu falei, ela vai crescendo gradualmente. Então, se você não percebe isso no início, quando você perceber, pode ser tarde demais. Às vezes, realmente, não tem outro caminho, tem que denunciar, e, muitas vezes, pode vir com outras violências também. Você sofre uma violência psicológica, e, quando você vai ver seu parceiro, outra pessoa já está na violência física em cima de você. Então, assim, e só aí você percebe. Mas já está tendo sinais, já está tendo traços, já está tendo várias coisas antes de chegar nesse ápice. E é importante perceber isso, até dar esse toque para outras pessoas e tudo mais, porque, realmente, a vítima, muitas vezes, ela acaba não se tocando, não percebendo que está sofrendo isso e que isso pode piorar muito mais.